Então, gente, muito tempo depois, finalmente, consegui tempo para gravar as divulgações e acumulou, gente, tava pra mais de 90 mensagens lá, solicitação de mensagem no Instagram. E aí eu falei assim, não, gente, eu ia lá dar uma olhada, porque assim, eu não posso deixar as pessoas que querem que eu faça o react da música delas sem as atender. E assim, gente, uma coisa que eu falo com vocês é que é o seguinte, eu nunca peguei um tostão de ninguém que eu fiz os reacts aqui. Se alguém falou que pagou para que eu fizesse o react aqui, por favor, você peça a pessoa para mostrar o comprovante, porque pra mim não veio esse dinheiro, porque se vier eu devolvo. Não que eu não goste de dinheiro, gente, eu amo o dinheiro. Eu tenho um pensamento capitalista maravilhoso. Se você gosta de ser socialista, você vai ser na sua casa aí, com quem se quiser, comigo não. E eu fiquei muito em falta com isso. Realmente, vocês desculpem aí. É um tipo de vídeo que não dá muita relevância. Mas eu vou tentar gravar de novo. Se eu ver que isso tá afetando o meu canal, gente, vocês desculpem, mas eu não vou deixar por um tempo até retomar. Porque, assim, o canal tá numa crescente, tá pegando muita visualização. Não tô recebendo por isso, mas acho por bem eu pensar nesse tipo de hipótese. Enfim, vamos reagir aqui a um pedido que tá há muito tempo lá no Instagram, gente. Tá há muito tempo lá. Eu vou até fazer um momento o My Conquister aqui, que o Luan Rocha, ele mandou aqui. Olá, Luciano Magno. Aqui é o Luan e faço dupla com o Marcos. Há três semanas atrás, lançamos o videoclipe da música Bobo ou Mágico, onde viajamos para disputar a etapa final do FEMIF em Salvador com essa música, Festival Escolar. Tenho um sonho de receber uma análise em um canal de react, pois essa música tem qualidade de letra muito boa. Talvez seja uma das maiores oportunidades, já que sou do interior da Bahia. Bom Jesus da Lapa. Caso isso aconteça... Tava a acontecer, mas eu dei uma corrigida. Caso isso aconteça, ficarei muito grato de verdade. O clipe foi gravado em Salvador e aqui na minha city. Observação, a música aborda uma temática de Love Song. Obrigado pela atenção. Eu mesmo editei, masterizei, mixei e produziu videoclipe. Respeito isso. O cara faz igual eu aqui. É eu e Deus para fazer as coisas. Caso não for possível, eu continuo sempre admirando seu trabalho, que é incrível. Obrigado. Bom, tá aqui, vou fazer o react. E assim, gente, se caso não atingir a relevância do canal, eu vou continuar fazendo. Tá? Porque é muito difícil você pegar a relevância hoje em dia no YouTube, ainda mais eu que não quero crescer em cima de treta e nem de falar mal dos outros. Então roda a vinheta e bora ver o que que Marcos e Luan tem. Qual dos dois é o bobo e qual dos dois que é o mágico. E aí, gente, Luciano aqui. E seguinte, bora ver de qual é que é dessa música, né? O que que esses dois rapazes têm a dizer? Ainda sonho um dia encontrar uma dupla de cantores que se chama Itadeu e Itadano. Enfim, bora ver de qual é que é bem agora. Uau, todo estilizado, gostei. LR Produções. Hum, a logo é bonita. Nó. E aí, ele fez, ele complementou o nada, assim. Imagina, eu vou ir lá pra vocês. Mas tô com a puta cara que você tá nisso aqui. Pobo Mágico Sentimento puro de riqueza Que me leva à realeza Você é a própria beleza Você é linda e não se esqueça De caráter, de corpo e de fací De todas elas, mas até nível rádio não é fácil Quando ela chega, ela manda num pedaço Quando eu passo por ela Tropeço no cadastro Esqueço toda a data do meu aniversário Será que é em março Que trágico Um bobô mágico Estou com ela até o fim E pra isso acontecer só basta Ela sorrir, ela sorrir Olha Meu coração vai a mim Por que que um grandão sempre é a segunda voz, perceberam? Jiu-jitsu é delicadeza, ela é guerreira com cara de princesa Essa moça é completa, nossas curvas ou nas palavras certas Como pode ser rica e honesta, rica de virtude e boa no fute, e boa no fute Fute, 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 fute Porque, desde nada acontecer, porque, você é a razão do meu viver Eu te protejo até o fim, ei mina, você é real pra mim Se sua porra embora ela é minha mãe, quando estou errado peço só em meu bem Quando estou com ela está tudo bem, mas eu sem ela me sinto nivana sem cor de copem Eu então sou iluminados e caridade e depressão Por isso que eu quero o melhor de nós, sem se preocupar com a solidão Porque, desde nada acontecer, porque, você é a razão do meu viver Eu te protejo até o fim, ei mina, você é real pra mim Se sua porra embora ela é minha mãe, quando estou errado peço só em meu bem Quando estou com ela está tudo bem, mas eu sem ela me sinto nivana sem cor de copem Ou então me sinto nivana sem caridade e depressão Por isso que eu quero o melhor de nós, sem se preocupar com a solidão Sentimento puro e riqueza Sertanejo e sofrência É, tropeça no cadastro, chega em casa, né? Peço e sofrência Que traje com um bobo ou mágico Estou com ela até o fim E pra isso acontecer só basta Ela surri, ela surri Meu coração vai abrir Sentimento puro e riqueza Que me leva à realeza Você é a própria beleza Você é linda e não se esqueça Legal, gente, legal Muito legal É, eu queria entender Qual dos dois que é o Luan, né Que entrou em contato aqui Falou que tinha o sonho de ter Sua música reagida, assim Eu não sou o maior canal do Youtube pra reagir Mas espera aí que vocês tenham gostado aí Mas eu não vou terminar o vídeo aqui Vocês sabem que eu falo a respeito Cara, eu queria entender Por que que é sempre assim O baixinho é a primeira voz O grandão é a segunda Por quê? Você pega ali aquela Uma que o cara tem meio média altura É Rio Negro e Solimões, né É isso Se bem que vocês acham que é mais alto Porra, cara Pelo amor de Deus Vitor e Léo, né Tem o Frankenstein e o E o cabelinho O cabelinho grisalho, né Então, enfim Bom Cara Bacana Gostei Assim Vocês cantam, né É uma bom registro de voz aqui Uma coisa meio assim Eu sei Pelo que escutei Parece Que jogou a voz na cabeça Mas ela tá aqui Meio presa Pode ser assim Dá uma leveza na música, né Dá uma coisa meio Só que sei lá Se você cantasse ela aqui Projetando bem pra cá Talvez Ela fique Mais audível Você cantando Mais pra cá Fica melhor que Soltada aqui Eu sei Você pode variar Sabe Se você Vocês cantassem projetando mais Acho que ficaria melhor Porque assim A batida do violão é legal A letra é muito bacana É uma música gostosa de ouvir Mas A voz de vocês Com um pouquinho Baixa Mas cara Isso não tira Os méritos De que é Uma música bem legal de ouvir Uma música gostosa de ouvir É uma música que Sinceramente Eu Se eu ligasse Numa jovem panda A vida Numa rádio De música pop E eu estivesse tocando ela Eu ia ouvir E estivesse pedalando Eu ia dar até uma ringadinha Assim Pedalando Momento Carlton Banks Né E cara Assim Eu não vou falar com vocês Nossa Invistam nessa carreira Que vocês tem futuro Que gente Muitas pessoas já falaram isso comigo Nossa Você tem um futuro muito brilhante Na arte Você tem um futuro brilhante No teatro Um futuro brilhante Como ator E veja aqui Não trabalho como ator E estou gravando vídeo no Youtube Nada contra quem faz Mas assim Não terminei Na carreira Que eu queria terminar Mas talvez seja melhor Porque eu não sei O que eu ia fazer Naquela época E Enfim Eu espero de verdade Que Vocês tenham Que vocês tenham Se sentindo aí Atendidos Gente É uma música Muito legal É uma música Muito bem feita O clipe Eu achei Fantástico Eu não sei Quem fez a edição Se foi você Que fez tudo Cara Meus parabéns Queria eu Isso é um pouquinho Isso é um pouquinho Isso é muito bonito Molhado Isso causa uma desgraça Na vida do homem Quando mal utilizado Seja por um Ou por outra Cuidado Tem muita mulher E não briguem pela mesma Tá Até porque a mulher Maravilha A mulher luta jiu-jitsu Mas é sensível Gosta de futebol Faz não sei o que Que não sei o que lá Tropeça quando ela passa Porra A mulher é tanto Enfim gente Gostei Parabéns Espero de verdade Que vocês tenham Se sentido atendidos Que essa música Posse ser a primeira De muitos Que vocês façam E Bom é isso Acho que eu falei Que todas as minhas percepções Espero que vocês tenham assistido Tenham entendido Tenham gostado Se eu lembrar Eu vou deixar o link aqui Mas se não Vocês pegam Depois do react Dos dois pontos Eu pego o nome da música Igual tá lá no vídeo Aí vocês pegam E se cola Que vai aparecer lá pra você Se eu esquecer De deixar o link É bem provável que eu esqueça Enfim é isso Nos vemos nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau gente Fui